Ok, segundo o que tu estavas a dizer neste painel, tu achas que estes novos youtubers são os novos concorrentes da televisão? Acho que sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que qualquer adolescente hoje em dia não o vê, não consome televisão. E acho que o YouTube se está a tornar a nova televisão, o novo meio onde toda a gente quer ir descobrir e selecionar o conteúdo, o que também acaba por ser uma coisa muito fixa, é que nós conseguimos ter a seleção e ver quando nos apresceram e quando quisermos aquele tipo de conteúdo. E acho que sem dúvida que o YouTube está a repulsionar um bocadinho o conceito de TV e há cada vez mais gente no digital e não em YouTube. A semana passada saiu um estudo que pela primeira vez o digital ultrapassou a publicidade na televisão, faz todo o sentido assim? Sim, sim, sim. Eu acho que é algo que progressivamente vai acabar por acontecer. As pessoas vão começar a perceber que o seu público e o seu target, principalmente os mais jovens, que não estão de todo na TV, mas sim no digital. E a geração mais velha ainda não percebe muito bem isto, não é? Não os conhece? Como é que achas que eles reagem a este fenómeno? Eu acho que, tanto para pessoas que são pais e pessoas que não são pais, acho que é totalmente diferente. Quando são pais, acho que é até interessante porque bem-teem connosco e dizem, ah, eu conheço, a minha filha vê, gosta imenso de YouTube. Enquanto que uma pessoa que se calhar não tenha filhos não tem tanta essa percepção do quão o YouTube é importante e gigante para eles. Aliás, há pouco tempo fizeram com, acho que foi na Inglaterra, que a profissão mais desejada do mundo era ser YouTuber. E portanto, eu acho que isto progressivamente, mesmo quem ainda não conhece e quem acha estranho, vai começar a perceber o impacto e a regulância, aliás, que o Guia todo tem.